Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E aí, como que vocês estão? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo nesse canal. E gente, hoje é o primeiro vlog, depois aí que eu descobri que eu tô grávida, mas esse aqui, gente, vai ser um vlog do que a gente for fazendo durante o nosso dia. Inclusive, hoje é o dia que eu e o mozinho precisamos nos organizar pra poder bater a laje no sábado, né? Encher a laje aqui em casa, na casa nova. E aí, eu e o mozinho precisamos sentar ali, anotar tudo que a gente precisa fazer e também comprar. Porque como a gente vai fazer uma feijoada aqui, a gente precisa anotar a quantidade de coisas que a gente vai precisar. A gente precisa anotar as coisas que a gente precisa agilizar aqui, tanto aqui dentro de casa, quanto também no quintal. Né, Sofia? Oi, gente, eu posso ir ao Senhor? Tudo bem? Tudo. Dormiu bem? Dormiu. Não, tá bom. Já tava lá na horta mexendo com o pai dela, inclusive. Eu vou lá. Ô, Sofia, qual era a novidade que tinha lá na horta? Que agora ela não tem mais. Puntinho. Hã? Puntinho. Não. Você comeu? Morango. Morango, gente. Ela já comeu dois morangos que tinha lá na horta. E nem mostrou, né? Eu ia deixar um pra gravar, mas aqui... Só que aí ele também tava apodrecendo também já, né? Aí não dava pra esperar, não, porque tava apodrecendo, sabe? Bom, agora eu vou tomar o meu café, porque eu ainda não tomei meu café. E... Ô, Sofia! O que é aquele trem rosa lá em cima daquele fogão lá? Não acredito! É o vestidinho da Pinky. Vou mostrar pra vocês, gente, o tempo, como que tá mais gostoso. Porque esses dias choveu tudo aqui em casa. Aqui em casa não, é aqui na região. E aí o tempo tá aquela delícia. Só vou mostrar pra vocês. Olha pra vocês verem, gente. Como que tá lindo o tempo. O tempo tá todo fechado. Parece que vai chover mais, hein? Tá um friozinho gostoso. Sofia tá ali brincando com o Luna. Pegar aquela escova lá que tá toda sem... Sem negocinho. E aí elas usam pra poder pentear os cachorros, sabe? E eles gostam. Aí o tempo tá assim, fechado. Ó. Bom demais. Deixa eu trocar de chinelo aqui. Eu vou colocar isso aqui. Que isso aqui já é sujo de ir pra lá. Aí quando sobe assim, vira lama, aqui assim fica muito sujo. Acaba levando bastante terra. Aqui pra dentro da cozinha. Tá vendo ali um monte de terra? E então a gente vai lavar isso aqui tudo também. Vai varrer, vai lavar. Minha cozinha tá assim, ó. Essa noite eu não lavei vasilha antes da janta. Ou depois da janta. Então precisa organizar tudo, né? Lavei, mozinho. Tá saindo pelo? Tá saindo pelo? Não. Olha ele aí. Oi, gente. Pra senhor. E aí, mozinho? Eu ia lá na horta mostrar, né? Só que você vê de lá pra cá já. É. Tem novidade lá, né? Tem novidade. A horta de Logan Linheiro. Bora lá? Mas é só os pintinhos mesmo, né? Só os pintinhos, gente. É que você lembra dos pintinhos que a gente colocou aqui na casinha deles? Chegamos aqui na horta. E de cara a gente vê os pintotes. Tá cheio de matinho aqui. Eu já aproveitei pra não capinar deixando esses com medo. Então já fez o serviço, hein? A horta eu vou tirar tudo mesmo. Não dá. Com a chuva não dá pra mexer, não. Eu tentei mexer, né? Fiquei vendo aí o andamento pra ver, mas não dá, não. Porque esse tomate mesmo não tá desenvolvendo, não. Porque não tá tendo nutrição lá dentro da caixa ali de coisa. Arrou um chinelo. Pegou o outro meu. Hoje mesmo nós temos que comprar um chinelo pra ela, né, Muzinho? Quebrou tudo. Aí eu tô deixando os pintinhos aqui pra fazer uma limpeza. Eu achei um escorpião ali debaixo da madeira ali. Aí eles vão dando a limpeza aqui também. Mas aqui é provisório. Até eu tirar os frangos de corte que eles vão ficar ali, ó. Eles vão ficar ali. Os pintinhos vão ficar aqui no lugar desses aqui, ó. Aqui já não tem mais nada. Não tá funcionando. Aqui, Muzinho, tirou praticamente tudo. Aqui tá os meus morangos que plantamos aquele dia aqui, ó. Colocamos. Olha como é que ele rendeu, né, Muzinho? Olha lá, um moranguinho e o outro menor lá. Botou o médiozinho. Tem o outro aqui. Esse aqui já até apodreceu, ó. Foi de qual que Sofia conseguiu arrancar dois? Esse aqui. Esse aqui já tinha dois morangos. Sofia pegou o Romeu. Ah, eu vi um comentário aqui falando assim, né? De uma moça falando. Que quando vê Sofia com um pintinho, que ela pega e até sai do vídeo. Muda de canal. Ô, gente. Faço não. Tipo assim. Não, né? É uma coisa que... É um carinho, né? Que Sofia tem. Sofia o tempo todo ela fica cuidando desses pintinhos, gente. Então... Não é maldade que ela tá fazendo, né, Muzinho? Ela cuida muito bem deles. Inclusive os pintinhos ficam tudo atrás dela. Porque gosta. E ela nunca maltratou. Sempre cuida bem. Ontem mesmo o pai dela saiu. E ela que foi lá e viu que os pintinhos estavam sem ração, sem água. E foi lá e colocou tudo. Não foi, Sofia? Ela trata super bem. Ela é muito carinhosa. E nessa banca aqui? De cabeça de cebola. E a cebola de todo tempo. Ela não dá cabeça assim, né? Ela fica só a folha. É. Mas... Vou deixar nela aí. Mas a gente vai ter que acabar com ela, né? Uhum. As pintinhas já estão dando bolinha. Mas bem pouquinho, gente. Tem bem pouquinho. Ali tá os tomates vermelhos. Aqui, ó. Tá vendo? E as pimentas de cheiro, né, Muzinho? E aquelas pimentas laranjas também já tá na hora de tirar, né? Elas ardem, né? Oi. Aí aqui tem os tomates. Nesses tomates aqui ainda a gente tá usando. Por sinal, ele é muito gostoso. E aqui ainda tem um pé de pimenta aqui ainda. Pouca coisa. O quê? O pintinho passou por lá de lá? Ele volta. É, ele vem. Mas o tempinho tá agradável. Tá uma delícia. Né, Muzinho? Tá muito bom. E o andamento da obra? Tá indo. Tô meio preocupado por causa do dia de encher a laje, né? Mas seja a vontade de Deus, né? Se tiver chovendo, amém. Se não tiver, amém também, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Mas estamos ali, mexendo ali. O pedreiro tá lá. Ele tá fazendo uns ajustes finais lá. Vai fazer também o andanho. A gente recebeu o concreto lá. É pra vir material hoje ou amanhã. Vou ligar lá também pra ver se o material vai vir, né? Porque é complicado, né? Eles falam que entrega, depois não entrega. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Você ficou de entregar hoje? Hoje ou amanhã. Os últimos dias deles, né? Hoje ou amanhã. É, tem que entregar, né? Porque ele sabe, a gente já precisa. É. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, já deu tudo certo. Olha como ele encheu de matinha. Só que ali do lado não é nosso, não. Vambora, porque a gente precisa decidir as coisas lá. O que a gente tem que fazer. E os frangão tá enorme, gente. Tá nem aguentando, ó. Esses frangos aqui é tudo de corte. Tem quantos, mozinha? Sete? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E eles são tudo bonitão, viu? Olha o corridão do bicho. Nossa. Olha só, a gente tava indeciso, né? A gente faz os frangos pro dia aí. Ou faz a feijoada. Só que a gente decidiu fazer as feijoada, né? É, o tempo também, né? Tá propício pra feijoada. Feijoada. E já é uma, vamos dizer, uma tradição aqui na nossa região. E o dia de lá a gente tem feijoada. Um pouco o pessoal chega aí. A intenção de uma feijoada. Aí você tem um frango e a pessoa fica... Ah, mas fica nada. Você tá doido. Um frango também é excelente. Eu acho que é difícil alguém que não gosta de frango assim, né? Você tá doido. Frango é bom demais. Você tá doido. A barra não tem fim desse. Eu gosto. Mas, mesmo a gente não fazendo pra eles, depois a gente faz pra nós. O que é que tem? O galo. Aquele lá? Sei lá. Mas ele tá muito diferente, esse galo. Hã? Mas ele não tava dessa cor, não, mozinha? Ele tava bem mais amarelinho, não era? E ele tava pequenininho. Vocês iam usar o tamanho dele já. Ele também é gargizé. Pega não, deixa ele. Deixa ele correr por aí. É. Deixa ele aí. Olha, gente. Uma chuvinha. Pouca chuva que deu. Já ficou tudo verdinho, né? É bom demais. E as galinhas só lá na produção. Ah, e a Flamboiã também, né, mozinha? Eu não mostrei. Olha lá pra vocês, é a Flamboiã. Deu flor e a gente tava achando que ele tava morrendo. Ela seca assim mesmo. Aí ela secou e agora deu. E esse pegador aqui, quem fez foi Jula? Oi. Eu chamo ele de Jula. Jula é meu pai. Aí, Jula, ó. Só que ele encabou as mangas pra arrancar. O dia que ele tava aqui, ele tava arrancando manga. Era mozinha. Aí, já tá com a galinha. Olha aqui, Sofia. Gente, olha que gracinha nosso pé de acerola. Olha só o tanto de acerola que tá aqui. Ó. Cadê? Olha lá, tem uma vermelhona. Essa aí já tá evinha já. Ela tá azeda também. Nossa, ela tá nozinha. É. Se derter esse galinha. Ô, sonho. Será que não foi sonho? Uhum. Sonho é que apareceu. Hã? Sonho é que apareceu. E olha o tanto de florzinha. A florzinha dela é bem delicadinha. Ah, mozinha. É vermelhona. Docinho. Que aparelho. Olha a parede. É vermelhona. É pra fazer suco, né, mozinha? Vindo aqui, um dia nós vamos fazer uma colheita boa aqui, viu, Sofia? Tem que escurar, né? É. Tá quebrando as galhas. Tá quebrando as galhas já, ó. Tem que escurar. E detalhe, gente. Aqui também tem o pé de pinhão. Que é aquele dia... Não, faz... Quanto tempo, mozinha? Faz um ano? Que a gente veio aqui. Quem lembra que a gente precisou arrancar o pé de pinha lá da frente pra nós compensar a construir nossa casa nova. Porque esse pé de pinha aqui foi meu pai que plantou aqui na rocinha querida bem antes de eu vir morar aqui. Então, esse pé de pinha aqui é uma pinha docinha. Oi. Isso aqui é do pé de ganhão, do GFT. É florzinha? É florzinha. É florzinha, tá? Aham. E aqui, ó. Detalhe, gente, ó. Cheio de pinhazinha. Você viu, mozinha? Aqui, tem florzinhas aqui e tem aqui, ó. Ó. Cheio de frutuzinho. Tá vendo, pai? Acho que aquele dia o senhor não viu não, né? Tá cheio de pinhazinha aqui, gente, ó. Novozinho, tem bastante. Nossa, é tão bom, é tão gratificante. É tão gratificante ver, né? Porque aquele dia a gente arrancou lá e a gente nem deu nada, né? A gente sabia que ia dar certo, né? A gente imaginou que podia ser que morria e tudo. E agora tá aí produzindo, ó. Vai dar florzinha aí, ó. E o pezinho de mandioca. Já tá na hora de fazer o plantio aqui, ó. Já tá na hora, né? A terra já tá bem boa. Passando a tela aqui, ó. Você tirou a tela que tava aqui, não tirou? Tinha uma tela aqui. Esse pé de mexerica aqui também. Só que essa aqui era fofoqueira, ó. Aquela que fode. Quer dizer, tem um cheiro muito forte, né? Aí o mozinho vai plantar aqui, ó. Fazer a plantação aqui. Bora, Sofia! Hum, mozinho, mas o tempo fechou pra ali. Vai chover mais. Vai chover mais. Ó, tem manga comum ali, boa. Vai mesmo. Qual o mais que tá dando fruto por aqui? Quais os pés? A goiaba provavelmente tá cheia de florir também. Ah, tem mesmo ali em cima. Só que não vai dar pra você dizer, não. Já tem goiabinha aqui, ó. Umbu. Umbu também. Aqui. A seriguela também tá cheia aí, né, gente? Olha lá, tá vendo que ela é a seriguela. Eu tinha pegado as plantinhas e colocado lá fora pra poder aproveitar a chuva. Aí o mozinho colocou ali. E agora... Ah, sabe aquele dia que eu coloquei? Foi com rodo. É. Tem um original ali, você quer colocar aí não? Tira esse aí? Eu vou apagar essa corda. Mas você não vai alcançar. Você quer o rodo? Ah, não. Não foi com rodo não. Aquele dia você pegou foi a escada. Deixa ali por enquanto, então. Até cedo depois, mais tarde, você for pegar a escada lá. Não sei se você está usando lá. Traz três pontinhos de outro lado. Salvou? Mexeu bem. Parabéns. Ah, entendi. Tempinho bom. Nossa, Deus. Olha lá, gente. O pé de umbu, como é que ele tá carregado. Daqui dá pra ver a florzinha dele. E tá cheio de umbuzinho. Só foi dar essa primeira chuva que aí ele rendeu mais ainda, né? Que ele já tava. Tá vendo aquela caixa d'água lá? A Monsen comprou. É uma caixa de mil litros, Robinho? Mil litros. Que a gente vai precisar no dia que a gente for encher a laje, né? É, eu tô precavendo, né? Porque esses dias faltou água aqui. Não é de faltar não, né? Mas se por acaso faltar, tem uma reserva lá pra poder ajudar na... Pra fazer o concreto. É. Mas eu creio que não vai faltar. Tá prevenindo, né? É, mas eu já vou usar ela em cima do banheiro também. Já adiantei as coisas e prevenindo pra não dar errado. É. A Monsen comprou. Amém. Nossa mesa soltou os pezinhos, gente. Na verdade, só um. Tem um aí que tava soltando direto. Quer, ôzinho? Aí, o mozinho tá aqui colocando mais uma vez. Dizendo ele que vai comprar uns pezinhos mais altos pra poder colocar ali. Por causa que só vai estragando. Olha aqui pra você ver. Você viu aí, né, mozinho? Soltou aí. Ó. Por causa da umidade, ó. Tem que deixar de nós, ó. Um pouquinho em cima do chão. Porque esse material aqui não pode moer, não. MDF, né, mozinho? Ele enche e vai estourando. Aí, ele colocou o pezinho ali que ela fica bamba. Agora, tem que colocar ela pra lá. Aqui? É. Acho que é. Ou eu acho que já... É, mas é aqui mesmo. Aí, nós vamos aproveitar e limpar ela também. Porque agora aí o mozinho vai organizar. Agora não, né, mozinho? Nós vamos deixar pra organizar a casa à tarde? Como é que vai ser? Vamos pra tarde, né? Senão não suja tudo. Suja tudo. Ó, gente. Nós acabou de varrer tudo. Aí, já tem ali. Esse aqui também tava de barra da mesa ali, né? Mas tem muita terra, né? Senta aí. Bora papiar o chão. Bom, gente. Eu e o mozinho veio aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito de que a partir desse momento, né? Na verdade, o mozinho, ele sempre esteve comigo em tudo. Mas a partir desse momento agora, ele vai estar mais presente ainda. Então, eu... O mozinho tava até falando. O mozinho, você já falou pro pessoal sobre isso? Porque provavelmente já vai até haver conversinha, né? Muito, com certeza. Muitas conversinhas por aí. Pessoas que não sabem, né? Da nossa vida certinha. Então, vai acabar comentando. Mas o que que acontece? A minha gravidez, ela é considerada uma gravidez de alto risco, né? Devido às gravidez das minhas duas filhas, a Dória e Sofia, ter sido prematuras. Então, essa próxima, ela é considerada de alto risco, né? Ninguém tá falando aqui que vai ser prematuro, né, mozinho? Mas é uma questão, assim, de precaver, de prevenção. Então, já foi falado, inclusive, na consulta pra mim, que eu não posso estar fazendo muito esforço. Não posso ficar abaixando. Não posso ficar pegando peso. E isso, eu acredito que pra todas as grávidas, né? Principalmente nesse primeiro trimestre, não pode fazer isso de forma alguma. Muitas fazem porque acaba que não tem jeito mesmo. Elas têm que correr atrás, têm que fazer as coisas. Mas, louvado seja Deus pela vida do meu esposo, que tá presente aqui comigo. E já trabalha junto comigo, né? Antes mesmo disso acontecer, né, mozinho? Sim. Então, ele tá aqui presente. Tanto é, gente, que o pedreiro, já tem pedreiro e ajudante trabalhando lá na obra. E, mozinho, ele tá aqui comigo pra poder me auxiliar em tudo que for preciso aqui dentro de casa. Né? Porque eu também tenho os trabalhos aqui com a internet. Então, eu preciso de um apoio, um suporte, né? E, mozinho, tá aqui pra isso. Não só pra isso, né, mozinho? Mas cuidado lá em si. Ele já cuidava. Já cuidava e cuidava muito bem. Inclusive, antes de eu saber que eu tava grávida, ele tava mexendo com tudo aqui já. E limpava a casa, mexia com tudo. E agora, mais ainda. Esses cuidados que, irmãozinho, precisa ter, igual ela falou, acho que é com toda grávida, né? É. Mas isso não quer dizer que ela tá enferma, não, sabe, gente? Paralisou, não. É só alguma coisa que a gente fez com a gravidez das nossas filhas. Nós fizemos mudanças, ela andava de moto e a gente era muito imaturo sobre isso. E também a gente não teve uma orientação médica sobre isso. Foi. Glória a Deus, porque aqui na nossa cidade a gente tava preocupado com isso, mas tem um atendimento, tem um acompanhamento muito bom. E nós estamos fazendo isso, é orientação deles, né? Os médicos orientaram a fazer isso e é o certo a se fazer, né? Então, nós já estamos aí nos cuidando pra que dê tudo certo, né? Em relação à obra mesmo. Essa semana eu já optei por ter um ajudante lá, porque é dia da gente encher a laje também. E vai ter muito serviço, gente, muita coisa. Minha cabeça aqui tá a mil. Eu tô atrás de material pra vir. Eu preciso procurar outros materiais que é pra ajudar a encher lá também. Pessoas pra ajudar a gente. Então tá uma correria louca. Não, vou falar louca, não. É uma correria doida. Doida. Doida também não, né? Tá uma correria. E não só lá fora, como a gente tem que preparar também aqui, a gente tem que preparar aqui dentro de casa pra poder fazer o alimento, a feijoada, tem que comprar as coisas, gente. Então tá muito corrido, né? Mas graças a Deus por isso nós vamos dar a conta, vai dar certo. Amém. Mas aqui eu preciso estar cada vez mais aqui junto com o Mozinho, né? E o nosso trabalho é aqui, você sabe disso, né? Então a gente precisa focar nisso. Não é só que eu vou estar ajudando nela aqui que eu tô sem fazer não, né? Sem o que fazer não. Então a gente tá desenvolvendo o nosso trabalho, porque se a gente tá aqui e se eu tô aqui é porque a gente tem uma renda, a gente sabe das nossas condições, né? Então vamos trabalhar aqui, vamos focar aqui pra também dar serviço pra outras pessoas, né? O interessante disso, o interessante é isso, né? Que a gente trabalha e ainda fornece emprego pra outras pessoas também. Então glória a Deus por isso. E vocês vão me ver aí bastante, fazendo bastante coisa. Arrumando casa. É, eu ia falar isso agora, lavando roupa, coisa que eu já faço, coisa que é normal. Quem não aceita, infelizmente, vai ser assim, não é sendo ignorante, né? Mas é uma coisa que eu consigo fazer e eu vou fazer. E eu posso ajudar, né? Porque é uma coisa pra o bem-estar da nossa família, pra ajudar a minha família, então não tem porquê eu ajudar, né? Eu falo isso porque já teve muito comentário, gente, muito. Vai trabalhar, deixa a parte aí trabalhando na internet, só não é assim. A internet precisa de suporte, gente. Por que que tem que ter? Como que chama? Eu esqueci como é que chama, mas quem trabalha com internet tem as suas agências que trabalham pra pessoa. Tem, tem muita gente que trabalha só não. Então a internet não é simplesmente eu gravar aqui não, tem muitas coisas por trás. É uma empresa mesmo, né? Então eu preciso dar esse suporte pra vozinha. Ou eu dou esse suporte, ou eu coloco uma pessoa pra dar um suporte pra ela e vou trabalhar lá fora. Qual que é o melhor? Eu prefiro cuidar da minha casa, da minha família do meu jeito e colocar outra pessoa pra fazer o que eu ia fazer lá fora, né? Não que nós estamos contratando empregados, né, gente? A gente faz isso dentro das nossas condições, né? Mas focando aqui na gravidez, né? Eu preciso estar aqui. Nós precisamos cuidar. Não só eu, como as meninas também já estão orientadas sobre isso. Nós vamos fazer o máximo que der pra gente poder ajudar nessa gravidez aí, né? E assim, você falando sobre suporte, suporte, eu e Mozin não tem, gente. Não tem. É nós dois e pronto. Nós dois não, né, Mozin? Nossa família. Porque Dora e Sofia também, gente, pensa em umas meninas que Dora mesmo já sabe trabalhar aqui com a internet. Ela grava, ela edita, ela narra, ela faz de tudo. Ela já sabe sobre tudo aqui. Então assim, Sofia também, ela ajuda muito, muito, muito. Mas, e eu e Mozin, nós não temos um suporte. Então o suporte que temos é uns aos outros, entende? Então assim, nessa questão aí também, voltando aqui pra gravidez de novo, Dora mesmo, por exemplo, e Sofia, ela já tá tão ciente de que ela fala assim, mamãe, ó, pode deixar que isso aqui eu faço. Mamãe não vai fazer isso, porque ela já sabe. Não é frescura, gente. Não é frescura, porque agora que a gente vai analisar, porque a vida de Sofia e de Dora foi um verdadeiro milagre de Deus. Hoje que a gente pode perceber isso mesmo. Foi a mão de Deus mesmo. Porque tinha tudo, gente, pra nenhuma ter sobrevivido, né? Por falta de orientação médica nossa, que nós não tivemos, e por causa da imaturidade que todo casal novo tem, né? Então nós estamos tomando as providências necessárias pra que tudo ocorra bem, né? Então vou estar fazendo o máximo que eu possa aqui dentro de casa, lá fora, como eu sempre já fiz, gente. Tem muitas coisas por trás das câmeras aí que vocês não sabem, mas o meu empenho é com a minha família. Graças a Deus por isso, né? O meu ministério é aqui dentro. Então eu tenho que honrar o meu... Se eu não honrar a minha casa, né? Como que é aquele versículo que eu falei com você? É, mais ou menos isso. Se você não honrar... Se eu não honrar a minha família, os meus parentes, aquilo que está próximo de mim, eu sou pior do que um descrente. O que é um descrente? É uma pessoa que não tem compromisso com a vida, né? Então se eu sou um servo do Senhor, não só eu, né? Mas toda que teme a Deus tem que cuidar primeiro dos seus, né? Pra depois a gente cuidar dos próximos também, não deixando o próximo, né? É, e essa dificuldade aí, gente, é questão assim, de que a gente sabe que tem muitas mulheres grávidas que inclusive ficam sabendo da gravidez e trabalham os nove meses em empresa e tem aquela energia toda. Glória a Deus por isso. A gente sabe que essas pessoas desse jeito é porque pessoas não têm nada. É contraindicação assim, de certa forma, tá indo tudo bem, né? Eu já vi grávida guerreira mesmo. Sim, eu também. Não tem problema nenhum, né? Mas tem umas que já é mais frágil que é o caso de mozinho, né? Eu, quando estava grávida de Dora mesmo, mozinho, não sei se você lembra, que você tinha que trabalhar e eu ficava por conta de tudo. Era roupa. E na época, gente, eu não tinha máquina de lavar. Era tanquinho e eu tinha que ficar agachando pra lavar nos baldes, você lembra? Pra ficar enxaguando, tossendo. E ia pro quintal e varria quintal e era aquela coisa toda. E tinha que mexer com o carro. Gente, era uma loucura. Sabe? E pra ir pro posto de saúde também, mozinho, eu não sabia dirigir, eu não sabia pilotar moto também. E eu ia a pé. E lá era o quê? Morro. Muito morro. Gente, era morro. Eu ia a pé. E do Dissofia foi a mesma coisa. E o engraçado é que o Dissofia era pra mim ter tido um tratamento mais específico, procurar saber o que aconteceu e eu não tive, né? Mas, assim, louvado seja Deus porque hoje eu sei que eu preciso desses cuidados e a gente tem esse suporte todinho aqui em casa, né? Não só o mozinho como também as meninas. E agora também, glória a Deus, que era a coisa que nós estávamos preocupando, que era com a questão do posto de saúde, essas coisas, né? E é um suporte muito grande. Mas, nesse vídeo aqui eu ainda não fui a fazer outra ação, mas é porque eu estou fazendo um vídeo só específico daqui lá, porque tem gente que gosta de acompanhar, né, Moura? E tem gente que não. Então, eu vou fazendo assim. E outra coisa, não será todos os vídeos, tá? Que vocês verão eu falando sobre esse assunto aqui. Até porque muitas pessoas não gostam muito. Só que, assim, eu vou estar mostrando o que eu estou vivendo. Aí atualizações aí pra vocês. No meio dos vlogs vai ser assim, né, Moura? Não sei. Então, bora trabalhar, né? Bora. Aí, sobre a casa mesmo, sobre limpar essas coisas, geralmente é que em casa nós estamos fazendo assim. Mozinho, ele fica por conta do grosso, que é limpar o chão, que é lavar o banheiro, a roupa mesmo, né, Mozinho? Eu posso, pô, eu coloco pra bater, mas ele vai lá e fica pegando ela e colocando ela lá na máquina. E Dora fica por conta de limpar o próprio quarto. Dora também limpa até os outros cômodos. Da outra vez no meu, ela limpou. E eu fico por conta de tirar a poeira, lavar vazia, limpar fogão, fazer almoço. O que mais que eu faço? Editar vídeo. Editar vídeo. Entende? Então, eu fico por conta de gravar. Eu fico por conta disso. Ajuda a Sofia na tarefa também. E Sofia fica por conta de enxergar a Rafa, me ajuda, me auxilia o tempo todo. As coisas no chão, assim, que ela que tá comigo, ela que fica por conta de pegar, de auxiliar. Enfim, gente, só tô contando pra vocês aqui pra vocês ficarem apados do que tá acontecendo, né, Mozinho? É isso aí. Nos dias de hoje, nas nossas vidas. Bora lá trabalhar. O que que você tá fazendo aí, Sofia? Gente, eu fiz esse gatinho aqui, ó. Lá na escola. Vendo? Uhum. Eu tô tentando fazer outro. Você não tem tarefa, não? Não. Tem certeza? E aquele negócio lá que é pra fazer pra levar pro amigo ou amiga? Você vai fazer uma mensagem pra levar? E um desenho? Não, eu vou fazer um coração grandão, assim, e fazer uma mensagem dentro. Ah, tá. Então, você procura fazer logo pra poder ficar pronto, viu? Há tempo. Pra não atrasar, tá bom? Tá bom? Tô aqui mostrando, Sofia, como é que ela faz pra poder colocar a roupa e bater na máquina pra ela poder já ir aprendendo, né? Aí, a máquina não tá ligada na tomada, não, viu, gente? Abre aí, Sofia. Ela já colocou a roupa aqui dentro da máquina. Aí, agora, vai colocar o sabão. Ai, peraí. Deixa eu te ajudar. O sabão, a gente coloca em dois... Peraí, Sofia, deixa eu coisar aqui. Eu coloco ele dentro do próprio negócio aqui, né? Ou também eu diluo ele na água pra não ficar os bolos na roupa. Como essa máquina tem costume de ficar aquele bolo de... Sabão. Sabão nas roupas, então eu gosto de diluir. Coloco uma quantidade aqui no baldinho. Deixa eu ver. Acho que tá bom. Agora, você vai colocar água. Deixa eu guardar ali. Coloca água. Pode pôr mais. Acho que tá bom. Vai mistura assim, ó. E aí, você vai jogar aqui dentro da máquina assim, ó. Não precisa pôr aí, não. Pode colocar, jogar em cima das roupas assim, ó. Redondando, sabe? Assim, ó. Faz assim o círculo. Pode jogar. Aí. Pronto. Coloca, joga mais água dentro do baldinho pra aproveitar o sabão. Gente, mas tá cheio de mosca essa época agora, de chuva, né? E por conta do quintal. Fica com muita mosca. Pronto. Aí, Sofia, só o amacinhante que nós vamos colocar aqui no dispenser agora. Toma. Coloca no pequenininho, ó. Ele também, eu gosto, pô, na hora que tá centrifugando. Eu tô com medo de esquecer. Aí, tá bom. Agora, você tampa. Fecha o dispenser. Minha maquininha já tá bem velhinha. Fecha a máquina. Agora, isso aí é ligar na tomada comigo. Já tá ligado aqui, ó. Já tá no alto, tá vendo? Tá no alto, pesado, sujo. E quando eu ligar na tomada, você vai ligar ali. Pera aí. Pera aí. Vai, liga. Pronto. Agora, deixa ela trabalhar. É isso mesmo, molho longo. Pronto, agora é só deixar ela trabalhar. Foi difícil? Não. Aí, nós vamos, geralmente, eu tô batendo no tanquinho, mas como hoje tem, o tempo tá de chuva, né, Luzinha? Já deixar o processo todinho aí, nós vamos lavar aos poucos, né? E aí. Pronto. Pronto. Agora, vai andar de bicicleta. Depois que ganhou a bicicleta nova, vocês lembram que eu tinha mostrado pra vocês aí que num vídeo que a bicicletinha dela tava pequenininha pra ela? Agora, ela conseguiu comprar uma bicicleta nova pra ela, tá só aproveitando, gente. Olha lá. Ei, Sofia. Olha como é que aquela árvore tá bonita. Cuidado, bate na escada aí. Uhul! O que tem dentro dessa cesta aí? Folha. Olha a roupinha ali. Olha. Oxi. Alô, não sei, é? É, noninha, bonitinha. Não é, Alô? Gostei demais. Então, vamos começar aqui a gente a dar faxina, uma mini faxina aqui na nossa cozinha caifilha. Eu vou lavar as vasilhas aqui, vou limpar o fogão e já vou no meu almoço. E o mozinho ficou aqui pra poder, é, e o mozinho já vai começar a tirar o armário. Eu falei que eu ia ser que esse aqui, esse aqui nem precisava pra não ter esses dois vão limpar. Mas ele vai limpar e tá bom, né? Vai limpar o vinho aqui também e vai limpar a parede de futebol além. E futebol além. Fê? Ah, você sentou a torneira? Você tá mais rápido que eu via uma gata. Eu já tô sentindo saudade de futebol, hein, meu amigo? Ah, aquele rachinho ali. Boa noite. O celular não funciona? Acho que funciona. O que é, sua filha? Ah, você quer que filme, você? Tá, vai lá, como filmar. Cadê ela? Ela quer que mostra ela virando aqui. É. Fica aí, Lula, fica. Vem pra cá, vem. Ah lá, vem ela. Ó, aprendeu a virar mesmo. Buzina aí. Ai, ai. 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 Se inscreva no canal E aí, gente, ó Sofia foi ajudando a tirar as coisas daqui Enquanto tava limpando o fogão E na hora que o Mozinho tava mexendo ali Ele recebeu a ligação, né? Que ele precisa receber os materiais da construção Então ele precisa ir lá no centro Correndo pra poder comprar uma lona Pra poder tampar É tampar, Mozinho? É tampar o cimento? Pra cobrir o cimento Então ele vai lá agora Ele só acabou de limpar lá em cima, lá assim, pra mim E eu fui limpando os daqui Sofia foi ajudando daqui Tá assim Foi tirando tudo Gente, tá tudo muito empoeirado Aí eu vou lavando essas coisas aqui Aos poucos copos, né? E Mozinho, enquanto chegar Ele vai limpar essa parede E vai colocar as coisas lá em cima E limpar o chão E aí, gente, essa parede tá muito manchada Tava falando pra Mozinho ali agora mesmo Eu acho que nós, em breve, nós vamos pintar essa cozinha aqui Não sei como é que vai ser Porque tá dando agonia, gente Eu fico agoniada vendo essas paredes desse jeito, suja assim A mesa aqui tá cheia de coisas E aí a gente vai arrumando Gente, Mozinho já foi lá comprar a lona Chegou também Ele foi lá buscar uns papéis, uns exames pra mim no portinho Enquanto ele foi lá, gente Os materiais chegam aqui Aí essa areia aqui já tava, né? Que nós mostramos pra vocês Chegou aquela ali que Sofia já não perde tempo, né? Não vai subir aí, tá, garota? Essa areia... Essas areias sujam demais Não, nenhuma Aí, ó A areia Chegou também aqui o cimento Olha um cimentinho ali Aquela lá é a tampa da caixa E aí, o que eles estão fazendo aqui agora, Mozinho? Eles estão já preparando aí o restante da... O andaima É, não da laje Ali as ferragens ali é pra uma futura escada A gente já tem que deixar a espera que eles falam, né? Então eles colocaram ali hoje Pra fazer essa andaima aqui que é pra receber o concreto, né? Vai fazer por aqui, ó, Mozinho Aqui, ô? A brita já joga dentro, joga no chão, pega nos baixos Ah, vai ser desse lado de cá Eu achei que fosse do lado de lá De lá também, baixo aí Ele preferiu fazer daqui que é mais rápido Aí já pega no chão Que tem que pôr na bitoneira e jogar no chão Enche os baldes, põe aqui O outro passa pro outro e vai pra lá E é uma correria doida Só balde saindo o tempo todo Encher Você tá ansioso? Demais Deu tempo E o tempo tá fechado e a gente fica sincerasso, vai Mas ainda tem amanhã ainda, Mozinho Deus abençoe que se tiver chover, chove hoje e amanhã A previsão pra sábado não é de chuva, não É Deus sabe, né? Eu não tô É Sobre isso aí eu tô em paz, sabe? É só assim o material que a gente fica caçando lugar É Mas vai dar certo Vai dar certo, já deu certo, Mozinho Deus tá num comando E outra Se não der pra sábado agora também Deus vai preparar o dia certo Então vamos manter a confiança, né? Sempre No Senhor Mozinho agora mesmo vai já tornar a sair Depois a gente mostra lá dentro pra vocês, né Mozinho? Ele vai sair porque a Dora acabou de ligar falando que já foi dispensada lá hoje mais cedo Pra ir lá buscar E aí Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu tô fazendo Hum, tá cheirando, Mozinho Tô fritando uma carne ali A música Aqui, gente, ó Ei, a música tá demais Eu vou tirar esse macarrão aqui agora Eu desliguei ele antes pra ele não ficar muito mole, sabe? Deixei lá o dente Tô fritando uma carne aqui Coloquei a galarinha mesmo Coloquei um corante Olha o galo como é que cantou Aí vou mexer aqui O arroz já tá na segunda água ali já Já tem feijão pronto também Que é só esquentar Pedi a Sofia pra ela pegar uns tomates pra gente poder colocar na comida Eu gosto demais E é isso que vai ser o nosso almoço Aí, gente, ó Já arrumei aqui as prateleiras junto com a Sofia Enquanto a Mozinho saiu lá, né Também foi coisa fácil, né Porque eu fui Aquela hora já tava limpo Aí os pratos que precisavam lavar Eu fui lavando Fui colocando aqui Arrumei os copos de plástico E uns de alumínio aqui As colheres Essas colheres grandes aqui Tava ocupando muito espaço Coloquei ela dentro desse potinho Sofia já veio colocando aqui embaixo Tá vendo? E coloquei os potes de arroz De café De açúcar aqui E fui arrumando ali, ó Que também foi bem facinho de ir colocando, né E... Coloquei, passei as xícaras pra cá E os copos de beber suco A plantinha mais lindinha ali naquele cantinho E ficou assim Arrumei os temperos também Sofia lavou a batedeira ali, ó Que é bem velhinha Ela tá ali só de enfeite mesmo Aqui é de colocar uns temperinhos Tá vendo? Ficou bem organizada Aí ficou o fogão à lenha, né Que a Mozinho vai limpar Lavar essa parede aqui E vai aproveitar também E vai limpar aqui E o chão Nós vamos recolher o lixo E eu acho que vou trocar esse forro aqui também, gente Já tá bem sujinho E a mosca tá sentando demais Eu tô muito agoniada com essas moscas A irmãzinha acabou de chegar Também trouxe uns meus exames Que tá marcada ali Pra mim fazer E terminar o almoço aqui Esperar a hora também chegar Sofia também já vai tomar o banho dela Pra poder ir pra escola Né, Luna? Tem esse imunite de mamãe? Vou almoçar, olha só que delícia Essas moscas não param quietas, viu, gente? Coloquei até uma banana aqui, ó Bora, né Aí, gente, chegou mais materiais, olha Pessoal, tá lá só descarregando Já estamos de tarde por aqui E agora eu vou mostrar pra vocês, gente Atualizações da nossa casa, né Em construção Os pedreiros já foram embora Na verdade, o pedreiro e o ajudante E aí, gente, quando foi depois do calor Chegou mais material Então o quintal aqui tá cheio O quintal aqui, gente, ó Ficou todo cheio de buraco Por causa dos caminhões pesados Que teve que entrar aqui dentro Pra poder colocar a terra Cimento A brita e tudo aqui, né E o nosso carro também, gente Vai ter que ficar aqui fora, ó Por que que na verdade Ele vai poder ficar lá na garagem? Ah, é porque eu falei assim Mas o cimento não tá lá É por causa de um negócio Que eu vou mostrar pra vocês O carro tem que ficar aqui O mozinho chega a estar assim, sabe Preocupado Porque ele não gosta, né Porque o carro pega sereno O cachorro fica urinando o tempo todo, né Mas não tem o que fazer Agora eu vou virar aqui E mostrar pra vocês o que que aconteceu Olha aí, gente Tô aqui na cancela E aqui o caminhão que entrou E você vê o que que fez, gente Por causa que é muito pesado, né Aí trouxeram aqui areia Muita areia Trouxeram aqui brita E aquela outra areia já tava E a outra de lá também, né E aí, gente O cachorro já tá daquele jeito Porque ele tava preso Então morde os pedreiros, né Aí tem que prender E quando solta ele fica doidinho Eles fizeram essa loca aqui É loca que chama, mozinho? É loca? É a mesma coisa daquela outra ali, ó Que já tinha Aí fizeram esse daqui Pra poder jogar no concreto aqui, ó Abaixo, sei lá Ah, gente, eu não entendo não Mozinho, depois explica pra vocês A bitoneira vai ficar lá Ah, tá A bitoneira vai ficar aqui Aí já enche de brita e de areia Roda e joga ali dentro Entendi Enche os baldes, entrega pra pessoa Ah, entendi Então repetindo A bitoneira vai ficar aqui Vai encher de brita, areia, cimento Essas coisas Vai fazer Vai jogar aqui, né Aí daqui Enche os baldes e leva pra lá Entrega pra um, entrega pra outro e leva Isso E mozinho já tá ali em cima Vou entregar o celular pra ele Pra mostrar pra vocês O que que fizeram lá em cima O cimento tá aqui Mozinho já correu e comprou a lona, né Pra poder tampar, pra não molhar Porque o tempo tá fechado Parece que vai chover A altura Aqui, gente, ó Já tá no jeito Eles fizeram isso aqui Que é os pontos que eles falam, né É pra quando jogar o concreto Sarrafiar de uma altura na outra, né Aí eles fizeram Na laje todinha aí, ó Tem esses pontinhos aí, preto Que é de concreto já Aí a gente começa de lá Pra cá Aí vai sarrafiando que chama Puxando o concreto pra cá Até chegar aqui Agora descer Tá alto Ó, mozinho E eu pensando aqui E depois que terminar A gente encher a laje Essa loca aqui Qual vai ser o fundamento dela Vou tirar ela Ela aqui Eu já perguntei, Alice Ela não vai estar seca, não Vai estar verde, como se diz Pera aí, vou descer aqui Que não tá filmando, você não Eu perguntei, mozinho, assim E depois que encher a laje, né Essa loca desse tamanho aqui O que é que vai acontecer Eu até imaginei que eles fossem encher isso aqui Pra poder fazer a varanda, né Mais e aí, mozinho Depois vai quebrar essas beirinhas aqui Ó, que tá fininha, tá vendo Que tá fina, ó Aí, tá vendo que tá saindo Aí a gente quebra ela E pode até deixar esse cimento aí dentro também Aí vem tampando de novo com a terra Joga em cima e tampa de novo Porque aqui é a nossa saída lá com o carro Aí tem que tampar de novo E tem a atualização também da casa? Da casa Tem o restante das Ai, cansei de subir, hein Dos rebocos, né Rebocos na sala Rebocou É, rebocou Praticamente Ah, é, as cozinhas tem Só que tá escuro aí Que acendeu o flash Já temos reboco aqui na nossa cozinha, né E aqui, gente O reboco, ele acaba Que ele não fica lisinho Qual o reboco normal, né Da sala Porque aqui vai Revestimento, né, mozinho É E aqui também, ó Tem tomada Ali vai ficar um apagador E aqui também vai ficar outro É Pra quando a gente vir daqui Acender Ele pode acender o apagador ali Daqui É, a gente fez isso na cozinha caipira lá E ficou bom demais Tem tomada ali E esse aqui é um cano de água, mozinho Esse aqui é um cano de água Que vai lá pra pia ali, ó Tem E esse outro aqui é Tomada normal Ah, ficou muito bom E aqui tá muito molhado, né O quarto, seu filho Tá Aí sempre molha, amor Muito molhado mesmo Aqui já mostrando É Esse aqui também já Também Só não tinha terminado, né Aquela parede ali mesmo Não tinha Terminou aquela Terminou essa Um pedacinho que tinha ali Os banheiros serão últimos, hein Como é que será? Banho tem negócio de canalização Não O quarto não Eu não tinha visto aqui não Não? Não Já tá pronto também, ó Eu não tinha visto O closet Ô, gente Já tá rebocado Aí vai ter tomada Só que assim A gente não sabe se vai usar essas tomadas Porque talvez aqui vai ficar tampado, né Porque ali em cima ali não vai tampar Mas vai tampar? Vai Por quê? Aí ele que vai tampar? Uhum Ou por quê? Porque eu ia deixar só embaixo, né Ou deixa em cima Pode deixar, né É Porque assim Eu penso assim Quanto mais, melhor Uhum Aí, por exemplo Vamos supor que aqui nós vamos colocar alguma coisa É porque assim Na verdade aqui nós planejamos como um closet Porém Se por acaso nós decidimos usar um guarda-roupa Uhum E nós decidimos que aqui será tipo um Escritóriozinho Escritório Tipo assim, né Aí a gente já tem as tomadas prontas, entendeu? Não precisa quebrar Eu tô até pensando em fazer uma janela ali em cima Vamos deixar abrir uma claridade ali Porque Pô, ficou só o vidro Porque como aqui é alto Então se eu colocar uma janelinha ali Nesse a gente for colocar closet Não vai atingir a altura lá Porque é bem alta aqui, ó Será, Muzinho? Se for closet vai empoiar demais Colocada a janela Não, mas fica fechada Só pra dar uma claridade Pra dar claridade É Só que ela tinha que ser de comprida assim É, comprida É, pode ser, né? E teve uma tomada aqui Essa tomada aqui vai passar pra dentro aqui Porque não deixaram aqui, não A mangueirinha ali, não Aí aqui também acho que nós não mostramos não Mas esse lado aqui O outro ali É, o quarto nosso aqui A gente ficou aqui na medida certinha da cabeceira Que a gente já tem Então ficou tomada de cá e tomada de lá Além já ficou a tomada do Do, vai chamar? Do rato, do painel aqui, né? E na verdade, assim, a gente pretende Não sei se a gente vai ter a televisão pra pôr aqui E o painel Né? E aqui Nós estávamos com outros planos, né, gente? Mas aí Já tem um lugarzinho aqui do baby Onde a gente No projeto que a nossa arquiteta passou pra gente Inclusive depois eu quero compartilhar com vocês Eu quero mostrar num vídeo aí Como que tá no No Como é que chama? Na planta No projeto, né? Que ela me mandou o vídeo em 3D Gente, a todos os detalhes que ele tem na casa E aí Lá no projeto tem aqui um armário Né, mozinho? Um armário E aqui tem, acho que é uma mesa Só que aqui Coisinha de estudo Aí aqui vai ser um armário, né? Provavelmente, do bebê E aqui vai ser Vamos ver isso Como as coisas mudam, né, mozinho? Como ele vai ficar até escuro E eu tenho que ir lá buscar seu filho Bora já finalizar o vídeo aqui Porque já mostramos aí pra vocês As novidades que aconteceu aqui no dia de hoje E temos também aqui a nossa árvore Que tá florida, né? O nosso flamboiã Tem o pé de tamarindo Que tá todo florido E o chão também Porque as formigas Tá acabando com ele E não só ele Mas como todas as outras coisas, né? Nossa, já melhorou demais Até lá dentro da chácara Olha como é que tá verdinho lá já E é só mato, né, mozinho? Já tá assim Mas é, então é isso, gente Nós chegamos aí ao final de mais um vídeo Obrigado pelo carinho sempre Obrigado por todas as mensagens Pelo carinho Não só comigo Mas com toda a nossa família E é isso Obrigado por tudo Fiquem todos na fase E nós esperamos no próximo vídeo Tchau, gente Grande beijo e abraço Tchau, gente Tchau, gente